Uau, uau, uau Uau, uau, uau H é de novo voz H é de novo Tavares Ultimamente tomei o sei lá, eu deixo esses pus falar Hoje eu só quero esbanjar, jogo essas notas pro ar Eu tô voando baixo, hoje eu só quero gastar Deixo esses pus falsos, deixo essas porra falar Só quando tem voo pra Elen, igual no GTA eu adquiro bem Sem cara não joga doze, mano quer que tem Ando chico elegante, minha vida igual, man, yeah Me sempre pude esbanjar, até fico na hora do que vão falar Enquanto eles falam eu aumento meus ganhos Enquanto eles falam eu aumento meus planos Enquanto eles falam eu que tô lucrando Eu não tô nem aí pra o que tão falando Eu não tô nem aí pra o que tão falando Só quando tem voo pra Elen Só quando tem voo pra Elen Só quando tem voo pra Elen Tem voo pra Elen Tem voo pra Elen Igual no GTA, eu adquiro bens Igual no GTA, eu adquiro bens Adquiro bens Adquiro bens Adquiro bens